Esse caso aqui é muito interessante, eu acho que a gente já está falando diretamente para servidores. Foi o seguinte, um membro do Ministério Público do Trabalho, ele tomou posse como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho lá da sua região. E aí como ele ia mudar de cidade, mudar de onde ele estava para a pré-capital, ele pediu a transferência dos seus filhos para a faculdade próxima. E isso foi negado a ele. E aí ele entrou com essa ação e conseguiu a transferência dos seus filhos, seus parentes ali, sua esposa, seus filhos, nesse caso foram seus filhos, para a faculdade da região onde ele se encontrava. Então isso é muito interessante, você servidor público, você que está pensando em, está estudando aí, caso seja aprovado, seus filhos, sua esposa que estiver fazendo faculdade, cursando faculdade ali, certamente ela vai poder conseguir a transferência ex-ofício para uma faculdade próximo da onde você foi aprovado ou próximo da onde você foi transferido. Isso é interessante que há uma discussão, a gente vai falar mais disso lá para frente, que acontecia muito tempo atrás, acontecia até então, de pessoas que foram aprovadas ou foram transferidos, só que seus parentes, seus esposos, seus filhos, estavam em escola particular, faculdade particular, escola particular. E quando eles eram transferidos, eles pediam para ser transferidos para escolas e faculdades públicas, federais, por exemplo. Então, o filho estava estudando em uma escola particular aqui, uma faculdade particular, e quando ele vai ser transferido, ele pede para o filho ingressar na faculdade pública federal lá da região. Isso é muito discutido no STJ, a gente vai voltar a falar disso, mas de antemão, só para constar essa questão da transferência, caso você seja transferido, há o seu direito, existe esse seu direito de pedir a transferência dos seus filhos para as faculdades lá, principalmente no que diz respeito de pública para pública, escola técnica, de escola técnica, tem que haver essa similaridade. Tá bom? Espero ter colaborado. Vou deixar esse julgado na descrição do vídeo. Curta nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.